O que é isso? Ai que bichinho irritante! Se eu não estivesse com sono, eu acabaria com essa peste! Ah que soninho! Eba, foi embora! Ah que sono! Ai meu Deus, o que é que eu estou vendo? É um outro polvo! Eu nunca levantarei daqui! Ai, estou nem a ir para esse polvo! Eu vou dormir! Nunca admiti, é muito bom dormir esse vestido de pelúcia! Ai meu Deus, ele está de volta! Por que você não me deixa dormir? Já sabia, eu vou te morder! Você não vai conseguir quando eu estou com sono, eu estou com sono! Não há nada mais forte do que minha preguiça! Outro brinquedo? Até parece que esse vai funcionar! Esses humanos são tão burros! Ai, ninguém merece! Você realmente acha que eu vou me fazer acordar com isso? Eu nunca vou sair daqui! Ai, quer saber? Eu vou dormir! Hã? Isso é a... Comida! Petestinos! Você tem minha atenção, mana! Hum, que gostoso! Ai, que vista linda! Vou comer tudo! Que gostoso! Quero mais! Valeu a pena! Só comida pra eu conseguir me fazer acordar mesmo